Ai que delícia o verão, a gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra um brim, a gente brinca no chão Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Aí eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e comprei a passagem cara pra poder pagar o flat e sobrar o da caixa Ai que delícia o verão, a gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai que delícia o verão, hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Ai que delícia o verão, a gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra um brim, a gente brinca no chão Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e comprei a passagem cara pra poder pagar o flat e sobrar o da caixa Ai que delícia o verão, a gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai que delícia o verão, hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Ai que delícia o verão, a gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra um brin, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra um brin, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão Vai, MTS no beat!